Boa noite tio Chico, quem fala é o Guilherme, tenho 21 anos, eu moro em São Paulo, capital, na região da Zona Sul, na periferia E a minha pergunta, e é uma pergunta e uma observação que eu faço também, do mercado hoje Sobre as novas marcas de motos que estão chegando Bajaj, Brian Infield, que já está há um tempo no mercado, mas não deixa de ser nova aqui no Brasil Bajaj, Zont Eu percebo que essas marcas, na minha opinião, estão devendo um pouco no marketing Eu vejo pelas pessoas ao meu redor, que são de amigos, parentes Que estão procurando uma moto, estão tentando ver no mercado de usados E enfim, e que não encontram essas motos Eu não vejo propaganda fácil no Instagram, não vejo em televisão aberta Quem eu vejo encontrando essas motos é mais um pessoal de uma bolha De quem acompanha mais canal no YouTube, como o do senhor e de outros YouTubers Mas que essas marcas não estão furando a bolha de quem está procurando a moto, primeira moto, o pessoal mais jovem Eu não vejo essa marca chegando num público maior e sim num público menor que está numa bolha Gostaria de sua opinião sobre isso Porque eu também vejo o seguinte, tio Chico Honda e Yamaha são as duas maiores aqui no Brasil atualmente Essas motos, essa marca em si, elas não precisam mais investir tanto em marketing Em comercial de TV aberta Essas coisas, por exemplo Porque elas são aquelas marcas que só pelo nome já vende Não tem necessidade, porque o público vai atrás delas Agora as novas marcas que estão chegando no Brasil Elas têm que correr atrás do público E eu não estou vendo e não estou percebendo isso Entendeu? O problema é o planejamento Muitas dessas marcas, principalmente a Abadiad Que é a marca que chegou agora ao mercado Primeiro eu vou falar das marcas que aqui estão Eu vou citar a JTZ Ou JToledo Mesma família O Joca A Dafra A Royal Winfield Que não é tão antiga aqui Tem seis anos no mercado Seis, sete anos no mercado E o que mais? Enfim, vou falar dessas que são motos mais populares Não vou falar de Triumph nem de Harley Porque é um público mais nichado Vou falar dessas marcas que tem produtos mais acessíveis E que abrangem mais o povão E que sim entraria mais nesse tipo de comunicação em massa Primeiro que eu tenho que deixar claro pra você, Guilherme É que anunciar em TV aberta hoje não é mais vantajoso Não é garantia de que você vai alcançar o público-alvo Hoje a estratégia de marketing é você alcançar bolhas mesmo Bolhas Não a bolha Mas bolhas Você alcançar bolhas Bolha da galera de custom Bolha da galera que tem moto clássica Enfim, bolha da galera que não tem dinheiro Bolha da galera que tem um pouco mais de dinheiro Enfim, bolhas Várias bolhas E isso você alcança com muito mais precisão Com a internet Então existem essas plataformas de redes sociais Que vocês são alcançados pelas marcas E as marcas elas conseguem pontualmente alcançar essas bolhas Basta elas terem um bom direcionamento do marketing Pra poder saber fazer a campanha de acordo com aquela bolha Mas o que eu vejo E aí o que eu vejo das marcas que cá estão há muitas décadas Ou muitos anos É que elas não tem planejamento E pela minha experiência Eu posso falar isso tranquilamente O departamento menos importante Da maioria das empresas É o departamento de marketing Inclusive a galera que mais Que é demitida logo Tipo a empresa está passando por uma dificuldade Já demite logo o marketing O marketing vai embora Ou liberam todo mundo do marketing E quase todo mundo Deixa só uma ou duas pessoas E aí essa pessoa Esse time de dois Ou de uma pessoa Fica sobrecarregada Não consegue fazer nada E o que também acontece muito nessas empresas É o que acontece bem na JTZ O marketing ele não conversa De igual pra igual Com os outros setores da empresa Comunicação não conversa Que é o marketing Vamos falar comunicação Comunicação não conversa com engenharia Com comercial Com a diretoria geral Não conversa com nenhum Então eles tem uma Eles são como se fosse Um setor abaixo De todos os outros Então ele se submete a todos E ninguém ouve A comunicação O marketing Isso acontece na JTZ A Dafra não tem comunicação Entendeu Ó Dafra não tem comunicação Royal não tem comunicação Por isso que eu nem cito Essas empresas Porque nem isso tem Ou seja É maior a seca Do que qualquer Do que qualquer uma das outras Mas a JTZ Tem comunicação E é uma comunicação Até competente Até não Competente Eu não vou falar isso Do marketing da JTZ Porque eu conheço O pessoal de lá E é competente Mas não tem voz Não consegue entrar Em conversa Igual Para igual Com o comercial E com os outros setores E aí o que que acontece O marketing Ele vai lá E isso acontece Com outras empresas Também Do segmento de motos Aí ele diz assim Ó O que vocês acham Da gente fazer Uma campanha Assim, assim, assim Não, não Aí o marketing Tá bom então E como eu já trabalhei Em muita empresa De comunicação Veículo Pequeno Médio E grande porte Eu já trabalhei em empresa Que o marketing Ele batia de frente Com o comercial Era quebra-pau Quebra-pau mesmo E o CEO lá Olhando Olhando E ele tomava a decisão E às vezes ele Mediava Eu já participei De reuniões Que eram quebrando pau Em cima do Se tivesse um taco de beisebol Estava rolando sangue Isso é interessante Não a parte do sangue Do taco de beisebol Mas essa Esse brainstorm Essa confusão de ideias Vai sair alguma coisa boa nisso E o marketing Ele tem que puxar a sardinha Pro lado dele O comercial também Mas alguém tem que estar ali Pra mediar e dizer Não, peraí Vamos seguir essa linha aqui Isso é salutar É saudável Eu não vejo isso No mercado de motos A maioria das empresas São amadoras Em relação a como Apresentar os seus produtos Com exceção da Honda Porque E aí não é porque Eu gosto do tiozinho italiano Que me segue Do Pocatelha Não tem nada a ver Não tem nada a ver É porque Eu vi como os caras Eles realmente Eles têm Eles têm um aplicativo Um programa lá Que eu chamo de Sauron O olho que tudo vê O olho de Tandera Entendeu? O olho de Tandera Sauron ou o olho de Tandera O olho que tudo vê Eles têm um aplicativo Que se você aí Amiguinho Dê um peidinho Eles sabem que você deu um peido Eles sabem de tudo Eles sabem a métrica de um canal Sabem a métrica do outro Quais os canais Que estão citando a Honda Eles sabem tudo É o olho que tudo vê O olho de Tandera da Honda Por quê? Porque os caras Investiram nisso Eles sabem que Isso é relevante Para eles terem Informações Das bolhas Então se a Honda Ela gasta dinheiro Para ter o olho que tudo vê E o olho de Tandera É porque os caras Eles estão ligados no mercado E os caras estão Na posição de lá De boa Sentado na janela Mas ainda assim Eles estão de olho Para poder Para poder se Precaver E prever A movimentação Do mercado Isso é inteligente Não é à toa que os caras Estão lá na janela Há muito tempo Porque as outras São um bando de estúpidos Lá Correndo atrás Da cenoura Entendeu? Não que o cavalo Seja estúpido Acho que o humano É mais estúpido Que o cavalo Então Eu vejo uma falta De organização Tremenda Das empresas E um amadorismo Crônico Aí quando a gente Vem para a Badiade Que é a empresa Que chegou recentemente Não estou nem falando Zontes não conta Porque Zontes Faz parte da JTZ E a JTZ Como eu falei O marketing Ele não conversa De igual para igual Por culpa do próprio Joca O Joca Ele não coloca o marketing De igual para igual Para todo mundo lá Não O marketing Ele fica ali Respondendo aos outros setores E eu digo isso Porque eu vejo O potencial do marketing Da JTZ Mas os caras Não tem autonomia E a Honda Tem autonomia Do marketing Dentro de algumas Seguindo algumas hierarquias Eu vejo os caras Da Honda lá Peitando E dizendo Não, peraí Vamos seguir aqui E tal Aí vamos para a Badiade A Badiade É uma piada Os caras Você vai na loja Da Badiade Aí tem lá os banners 75 países Não sei quantos Anos de mercado Aí você vê Para que Expor Tanta grandeza Aí chega Num país Como o nosso Gigante Com a população Consumidora gigante E fazendo cagada Como se fosse Um amador Quer dizer Amador é Uma empresa amadora De 75 anos Terceira colocada No mercado De fabricação De motos Mas amadora O que eles fizeram? Meses atrás Eu não estou falando De um mês Dois não Estou falando Meses Meses Eles pegaram Alguns influenciadores E alguns jornalistas E concessionários E levaram para a Índia Isso foi antes de outubro Tá? Antes de outubro E aí levaram para a Índia Resultado A marca Chegou de fato Ao Brasil No final do ano Em dezembro Todo o hype Acabou O hype passou O hype de mostrar Como é que é Lá a moto Fabricada lá na Índia Como é que é O teste Você vê que todos Os biscoiteiros Que foram lá para a Índia Mostraram Os vídeos Da moto Num timing Diferente Tipo Chegaram da Índia Lançaram E a marca Só se posicionou No mercado Em dezembro Então assim É uma desconexão Os caras Eles Parece que eles são Sabe Desconectados Da realidade E eu vejo isso De um amadorismo Tremendo E eu não sei O que que passa Na cabeça Desses caras Desses dirigentes Que eles não enxergam isso Porque É muito Chega a ser uma piada Para a gente Que trabalha com marketing Que a gente vê isso Esses caras Gastaram mó dinheiro Levaram os caras Lá para a Índia E publicaram Fizeram as publicações Desconexas Sendo que a marca Só abriu o concessionário Meia vendeu moto Em dezembro E os caras Viajaram meses antes E publicaram Tipo Semanas depois Que voltaram Da Índia Ou seja Erro estratégico Bizarro Aí agora O que que aconteceu O hype da Bajaj caiu Despencou na realidade Acabou o hype Cadê o hype Não tem mais hype Então existem formas De você De forma barata Você gerar um hype Você Ter publicidade Divulgação Até mesmo Uma divulgação Não paga Gratuita Mas você Você tem como Fomentar Isso Eu não vou Ficar aqui Dando aula De como Fazer marketing Para montadora Porque eles Não estão Me pagando nada Mas se quiser Me contratar É nós Eu dou aula Para vocês Dou aula mesmo Porque eu tenho Mais de 20 anos De experiência E posso dar aula Legal para vocês Se vocês seguirem Direitinho Vocês vendem moto Para caramba E ainda nem precisa Pagar para os biscoiteiros Então eu vejo Eu vejo uma falta De planejamento Crônica E a Bajaj Chegou toda Atabalhada aqui Mandou os caras Para lá Gastou dinheiro E não usou De nada Desse material Para realmente De fato Apresentar O que é A Bajaj Dominar 160 O que é A Dominar 200 Porque essas duas motos São um fracasso De venda Aqui no Brasil Não vende nada Por que? Porque eles não pensaram Assim Vamos planejar aqui Porque a Dominar 400 Está no hype Antes da gente vender Isso todo mundo sabia Por que? Porque o brasileiro Ele já sabia Que iria se vender A Dominar 400 A gente já sabia Mas estava ainda Na incógnita Será que viria A Dominar 250? Será que Era Pulsar Na realidade A gente sabia Que era o nome Dominar A gente achava Que viria Com o nome Pulsar Então a gente Estava na dúvida Será que viria Pulsar 250? Lançada recentemente Será que virá A Pulsar 200? A Pulsar 160? A gente não sabia E aí o que eles tinham Que já pensar? Bom, já que a gente Já está com O inconsciente coletivo Ou o consciente coletivo Dos brasileiros Já de Dominar 400 Virar E é positivo Vamos trabalhar Com os biscoiteiros Forçar O foco Nas outras Porque a gente Já vai prever aí Uma dificuldade De vendas Dessas motos Não foi feito Nada disso Porque não há planejamento Não tem visão Os caras não tem O olho Que tudo vê O olho de Tandera Que a Honda tem E o próprio Profissional Então É uma série De erros De equívocos Que eu como profissional Eu fico vendo assim Meu Deus É impossível Que o mercado de motos Seja tão estúpido assim Seja formado Por gestores Tão estúpidos Mas é a verdade E eles precisavam Aprender com os gestores De carro De carro Veículo De carro Mas A soberba É tão grande Que os caras Continuam fazendo cagada Tão estúpido